Pontos em Desenhos Oi, tudo bem? Essa brincadeira é muito legal! Eu vou fazer quatro desenhos pra vocês E junto com os necks, vocês vão ter que adivinhar cada um deles Depois a gente vai contar uma historinha muito legal com todos os desenhos, tá bom? Posso começar? Então lá vai! Então vamos lá! Vamos sim! Ih, já começou? Difícil, é uma serra de serrote! Será? Acho que não! Será que é um peixe? É, pode ser! São várias ondinhas, Ploque! É, são várias ondinhas sim! E isso aqui, ó? O que é? Ah, eu sei, eu sei! É, 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 é... Como é que chama mesmo? Fala logo! Não sei! Era uma âncora, então é um barco! Isso mesmo! Mais um! Mas agora eu acerto, hein? Ai, quero ver! É um abacaxi! Será? Ai, eu sei! Uma rosquinha! Ai, que fome! Será que é de chocolate? Não, não! Acho que é de papel! Ai, vocês só fazem palhaçada! É impressão sua! O que é isso aqui, ó? É uma boia! Ah, até que enfim, né? Legal! E agora? Agora eu quero ver! É um ovo! Não! Claro que não! Não, não! São dois ovos! Ai, vocês, hein? Não, é, é um binóculo! É, parece! É um binóculo, Ploque? Parece, mas não é! Ai, já sei! Uma gravata borboleta! Borboleta? Com asa redonda? Não! É um óculos de natação! Essa vocês não acertaram, mas vamos ver agora, ó! Ah, eu sei, eu sei! Uma lâmpada! Boa ideia! Não é, não! O que será que é isso? Não sei, não, mas caiu no chão e fez o maior sujeiro, ó! O maior sujeiro! Epa! Tem olhos? Tem, sim! E tem boca também! É um polvo! Agora eu vou fazer uma historinha com esses desenhos, tá bom? Uma vez, eu e o Flocos estávamos navegando no meu barco, explorando os sete mares. Aí, o Flocos resolveu mergulhar com seu óculos novo. O que a gente não sabia é que ali vivia um polvo gigante e faminto. O Flocos ficou morrendo de medo, não é pra menos. Eu imediatamente joguei uma boia e salvei a vida dele. Ufa! Puxa! Com criatividade e poucos desenhos, a gente consegue fazer uma historinha bem legal. Que tal você fazer a sua historinha agora, hein? Bom, então a gente se vê na próxima historinha, tá bom? Beijo do Flocos! Tchau! Flocos! Oi! Você gostou desse vídeo? Então, ó, dá um joinha aí! E também se inscreva no nosso canal. Assim, quando tivermos novidades, a gente manda pra você, tá legal? Beijo do Flocos! Tchau! 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 Obrigado.